Olá amigos e amigas que acompanham o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês aí o gabarito oficial preliminar aí que aconteceu no segundo exame de suficiência de 2018 da Consulplan, exame que aconteceu ontem na verdade aí né Bom pessoal, o link já tá disponível pra todo mundo aqui no site do Conselho Federal de Contabilidade Basta vocês acessar esse site que está aparecendo aí no seu vídeo, vou deixar também na descrição Mas se você não quiser acessar, você pode ver aqui comigo no vídeo aí né, basta clicar aqui que já vai aparecer o gabarito aí preliminar oficial Pode ver aí né, exame de suficiência, gabarito preliminar oficial, tipo 1 prova branca Essa aí que aparece no seu vídeo então é a prova de tipo 1 branca Bom, o pessoal fez aí, disse que a prova estava muito difícil pra variar né, exame de suficiência nunca foi fácil e dessa vez piorou Bom pessoal, pause o vídeo aí, você que fez a prova branca do tipo 1, dá uma conferida aí, depois você vê se você passou ou não né Agora eu vou passar pra próxima prova aí né, a próxima prova tipo 2 verde Essa que está no seu vídeo agora é a tipo 02 verde Pause o vídeo e confira aí se você passou né Bom, vale dizer que isso aqui é um gabarito preliminar Depois ainda vai sair um outro gabarito pós recurso Porque muitas questões aí são polêmicas né, pra variar, teve bastante polêmica no exame de suficiência E então vai ter um outro gabarito depois dos recursos Mas por enquanto o que segue oficial é esse aqui E o que muda também é uma coisa ou outra né, eles não vão anular a prova inteira né pessoal Bom, tipo 2 verde é que aparece aí no seu vídeo Vamos agora para a tipo 03 amarela Você que fez a tipo 03 amarela, pause o vídeo aí e confira os resultados Beleza pessoal, muitas questões polêmicas pra variar Cada vez mais difícil se tornar um contador no Brasil né A Consulplan veio pra complicar a vida das pessoas aí Quem não estudar dificilmente vai passar E agora pessoal, vamos passar aqui pra tipo 04 azul Essa agora que aparece aí no seu vídeo é o tipo 04 azul Bom pessoal, o link também eu vou deixar na descrição Pra vocês poder baixar o gabarito né Vocês também podem estar compartilhando o vídeo aí com as pessoas que fizeram a prova Pra elas poder conferir né Assim vocês ajudam bastante também elas a descobrir se passaram ou não né Muito obrigado, quer assistir o vídeo aí Se você não passou dessa vez, não desanime Porque nem todo mundo passa de primeira Mas quem insiste consegue né E se você quiser aprender mais sobre contabilidade Seja a parte teórica e seja a parte prática Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV Já somos aí 184.421 inscritos né Somos o maior canal aí de contabilidade e empreendedorismo aqui do YouTube Então inscreva-se aí Tem questões práticas aqui né Por exemplo aqui vídeo do Vale Transporte Pra você poder ver aí vídeos de INSS Olha aí com mais de 1 milhão de visualizações aí né Vídeo do INSS Vídeo aí sobre invalidez, sobre o PIS Tem também aí a contabilidade prática né Como é estudar ciências contábeis e ser um contador Temos o curso gratuito de contabilidade Pra você poder estudar pro exame de suficiência Enfim, tem muita coisa bacana aí né Pra você Vídeo todo dia aqui no canal Inscreva-se aí Siga também no Instagram aí Contabilidade TV Business Já somos 14 mil aí no Instagram Cada vez cresce mais a comunidade aí Siga você também aí Tem a página no Facebook também Facebook.com.br Contabilidade TV Compartilhe esse vídeo com seus amigos E até a próxima aí Muito obrigado Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Utiha Também vou deixar um link do outro lado Pra você aprender um pouco mais sobre o assunto E um link pra você poder inscrever-se No canal Opinião Sincera Você que gosta de carro Quer saber tudo sobre carro Inscreva-se lá Bom pessoal Links na descrição Muito obrigado E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois ainda não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades Sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros